O Hospital das Clínicas tem 62 crianças internadas em unidades neonatais, 17 delas na UTI, 23 em cuidados intermediários e 22 no alojamento. A unidade neonatal tem um processo, um programa de humanização que a diferencia de outras unidades. Eu converso com a neonatologista Valusa Gonçalves Ferri, que implantou esse sistema na unidade em Ribeirão Preto. E vamos falar um pouquinho sobre o tratamento, sobre a recepção que as crianças, pais e mães recebem no HC de Ribeirão. Doutora Valusa, tudo bem? Tudo bem. O que é humanização? Humanização é o ato de prestar assistência à saúde, entendendo que o paciente é um ser humano, que ele não é só o orgânico dele, que ele é todo um ser com medos, com angústias, com família, com limitações. É enxergar o seu paciente como ser humano, com princípios humanistas. Muitas vezes é difícil, principalmente porque quando você enxerga alguém que está sofrendo, ou que está perto de morrer como um ser igual a você, você se depara com suas próprias questões, né? Morte, limitação, sofrimento. Muitas vezes o profissional que dá assistência à saúde em situações estressantes, coloca um bloqueio para não lidar com as próprias questões. Então, é difícil. Como assim? Não lidar com as próprias questões o quê? Da morte? De morte, né? Nós somos finitos. Nós somos limitados. Quando morre alguém perto da gente, é inevitável a gente pensar que nós também temos o nosso fim. E quem a gente ama também vai ter o fim. Esse sistema, esse programa de humanização implantado em Ribeirão Preto, tem quanto tempo? E o que é que diferencia um local onde tem um programa deste, de um local onde esse programa não existe? Bem, inúmeras questões diferenciam esses locais. Mas o primordial, a primeira coisa, é uma relação mais clara entre quem presta assistência à saúde e o paciente. Porque quando você humaniza realmente o atendimento, o paciente participa do tratamento. Então, isso, ele participar do tratamento, leva a um monte de vantagens. As nossas vantagens foram, não temos processo judicial, a unidade neonatal não tem processo judicial desde que foi implantado. Os pacientes que estão em situações extremas, as famílias raros de episódios de agressividade, eu acho que nem temos mais. E nós tínhamos antes da humanização. Ele entende que a gente tem limites. Então, ele sabe que nós não salvamos ou deixamos de prestar assistência, porque a medicina tem um limite. Então, quem humaniza, a gente brinca que curar, às vezes, consolar sempre. É uma parceria com o paciente. Agora, a doutora, você falou que havia processos judiciais no passado. Sim. Então, o que é que mudou nessa relação? O que é que deixa? Por que esses processos deixaram de existir? Por que as fantasias que, às vezes, os pacientes tinham, eu me lembro de um processo, não chegou nem a abrir processo do inquérito que eu fui responder, que a mãe achava que a gente tinha roubado os órgãos da criança dela, antes da gente começar todo o processo. Você vê que como esses processos são todos envolvendo a fantasia do paciente em relação à assistência. Quando a gente abriu, sem horário de limite de visita, o paciente participando de todas as situações, eles realmente entendem o tipo de assistência que a gente presta. Mas, nesses casos, o que havia, então, era um desconhecimento e, a partir desse momento, essa relação passa a conhecer. É, porque, assim, vamos falar de unidade que não humanizava, vamos falar como era antes. O paciente ficava grave. E quando o paciente fica grave, ia nas outras... O paciente que a senhora está falando são crianças. Crianças. Crianças, né? Recém-nascidos. Sim, mas entendo que o paciente, a gente trata o binômio, né? A gente brinca que quem faz pediatria trata mãe, filho e pai, né? Não pode falar que eu faço pediatria igual de criança. Tem que gostar dos três. Então, o que que acontecia, Marcos? Era assim, o paciente piorava e, na ocasião que eles pioravam, os pais ficavam com a visita mais restrita ainda. Porque a gente ficava intensivamente em cima da criança. E o pai ficava do lado de fora, já entendendo que estava alguma coisa errada e não participando do processo. Muitas vezes, esses pais só eram convidados a entrar quando a criança já estava morrendo ou morta, né? E daí ele entrava... Acontece muito nas unidades de terapia intensiva por aí. Dá-se a notícia fora da unidade, se dá a notícia. Seu filho faleceu, não puderam fazer mais nada. O pai entra e a equipe sai da sala e deixa o pai com a criança, né? Aquilo gerava situações, eu acredito, muito fantasiosas do que tinha acontecido, né? Em relação à morte daquele bebê, a piora. E o que mudou? Mudou que agora ele participa de tudo, né? A gente, a todo momento, não dá só notícia no momento final. Ele acompanha toda a evolução, seu filho vai piorar, nós vamos botar uma medicação agora para bater o coração. Nós, olha, não está respondendo a medicação e o paciente, o pai do lado. Então, a gente está instalando droga, a gente está tirando raio-x e o pai do lado. A gente está trocando e o pai do lado. Como é que isso... Pai e a mãe, né? Como surgiu, ou quando surgiu, o que a motivou a trazer isso para cá? Que eu tenho uma história pessoal de mortes, né? E de mortes e de limitações físicas de pessoas que eu amo. Eu sabia como era doído. E sabia que o que podia consolar o luto era lembranças boas. Com essa experiência pessoal e já sabendo um pouco de humanização, né? Foi, acho que, o motor propulsor para instalar de vez. Mas você já trabalhava na Neonatal? Já trabalhava. E você conhecia esse programa? Já tinha outros locais onde esse programa era executado? São poucos locais ainda que é executado esse programa. Agora, muito mais. Mas, assim, a Unicamp já tinha um embrião de humanização, né? E a humanização na Neonatal é muito pior, Marcos, porque o pessoal entende que o neonato ainda não tem sentimento. A maioria entende isso. O que é completamente errado, né? O trabalho científico já mostra que é um ser com o ego totalmente elaborado. Então, além disso, o pessoal achava que humanizar permitia essa circulação nas UTIs e aumentava a infecção. Que é uma grande luta para a gente na Neonatal segurar a infecção. Então, não havia uma vontade de se fazer isso. Mas aí resolveu fazer. Resolveu, porque eu assumi a chefia da UTI há 10 anos atrás e tinha essa história. E também peguei uma equipe coesa, que ninguém faz nada sozinha, né? Então, eu estava no lugar certo com as pessoas certas. Bom, nós vamos para um intervalo. Na volta, eu vou perguntar aqui para a doutora Valusa. Como é que foi implantar esse programa no Hospital das Clínicas em Ribeirão Preto? E como é que é a relação dos profissionais com pais e mães no mesmo espaço físico, né? Tendo que dar não só atenção para a criança, como a senhora acabou de dizer, mas também para o pai e para a mãe que estão lá sofrendo. Logo depois do intervalo, eu volto com a doutora Valusa.